Música Como é que é Maltinho? Aqui com vocês é RICO FAZERES Como é que é Zézocas? Beguinhos, antes de arregarem este vídeo segue o RICO no Instagram eu estou fora os primeiros 15 dias de agosto e estou a deixar todas as novidades pelo Instagram entretanto, obrigado pela tua companhia só temos é vídeos ao meio-dia mas é o que é Zézocas, também preciso parar se não é maluco, não é Zézocas? Bom amiguinhos, ficou combinado, não ficou nada combinado eu disse que se calhar ia dar a volta à ilha debaixo d'água em off coisa que eu não fiz porque tinha mais coisas para fazer nomeadamente tratar dos vídeos que ficaram todos durante as férias o que é que eu vou fazer? pá, eu vou mergulhar aqui, mas antes disso, pá, quero tratar dos meus bichinhos estou farto já, Zézocas, estou farto de baterias gastas, ok? estou farto deles passarem aqui cedo, coitadinhos estão carregadinhos de cedo, pá, olha aqui baterias gastas com fartura isto se calhar guardavas, não? isto é para vender lá em cima vais já vender isto lá em cima e trazes mais alguma coisa o que é que há para trazer? trouxemos as receitas todas, acho eu, não é? podes vender isto guardas para depois vender noutra altura, não é? guardas aqui para vender noutra altura isto dá-lhe assim esta situação dá-lhe aqui assim a cana de pesca, nem sei para onde é que foi mas se calhar convém estar ao pé da cana de pesca digo eu este peixe também para vender pode ficar aqui que é a tal situação para vender o tirado ao cão com vocês que não dá para garilho-se deixaste-o onde a cana de pesca é a grande pergunta que a malta te faz, não é? ricosão onde é que ficou a cana de pesca? a cana de pesca ficou para aqui perdida aqui bora, então vamos deixar isto aqui vamos fazer bateriazinhas para os nossos meninos coitadinho passo o vidado a cheio de cedo eu estou cansado de os ver peraí, antes disso convém desviares isto aqui há bacanas aqui percebes? só para não estar em frente ao ecrã não é, ricosão? bom, bateriazinha para fazer uma bateriazinha vamos precisar de cobre, sucata e plástico ok, deixa-me ver cobre temos algum não temos assim boa da cobre, não é? aliás, temos cobre para garilhar, não é? isso temos cobre, plástico e sucata, não é? sucata é que se calhar não temos grande coisa uma, duas, três, quatro três, quatro baterias foi exagerado? foi exagerado bora, vamos pôr já aqui uma bateriazinha mesmo porque entretanto já vais fazer o carregador de baterias que não tens coisa para fazer, não é? deixa-me ver Ricardo aqui não tens porque falta de lingotes é isso, bora deixa-me lá dropar isto então o que é que se passa? ah, estou com fome estou com fome tens de comer, já esqueci-me um gajo tem que comer de vez em quando, não é? esqueci-me desse pormenor completamente então sendo assim vamos Ricardo há aqui alguma coisa especial para comer, não? há um drink se calhar davas-lhe com destes e dares-lhe com destes aqui, não é? boa agora faz isto dois três quatro boa tens de ir à pesca, Ricardo tens de ir à pesca que a situação é tentar uma black box para o complexo bom, o que é que eu vou fazer? vou dropar aqui as bateriazinhas talas e a fazer o que é que não é mentira temos isto que está mais ou menos isto que está mais ou menos pau, pau, pau precisamos para mergulhar deixa-me ver o que é que temos aqui para mergulhar gastas isto nesta ilha, não é? na minha opinião gastas isto nesta ilha isto vai para aqui isto vai para aqui isto acho que substitui por qualquer coisa acho que é pelas caneleiras acho eu será, deixa eu ver já, está ali qual isto vai para aqui isto vai para aqui, ok? tal, e vamos já para dentro de água durante a noite e tudo é a pergunta que a malta faz não, vamos dormir, ok? vamos só ver como é que está aqui os nossos meninos que isso se calhar também não deve ter água está ali qual já tem água abacante vamos, Ricardo encher aqui a situação de água vamos dar uma dormidazinha lá acima depois voltamos para baixo e vamos dar uma voltinha não vai, não vamos explorar a fundo mas vamos dar uma exploradera nesta ilha porque no episódio 2 eu quero ir até Tangaroa que é a nova ilha, ok? amiguinhos vamos buscar mel que já devemos ter mel com fartura ah, assim gosto assim gosto não é meus meninos? assim gosto vocês já estão aí separadinhos ah, bacana vou falar nisto deixam-me lá ir buscar disto aqui bem aqui aqui bem aqui bem vamos buscar leite vai ficar ali dois pósitezinhos de leite ok é ou não? não é? é aqui não dá tanto, não é? ah, isto não é as coisas ah, já está ali os dois, ok? ah, ovos das galinhas já ficou já comeram erva toda vai lá a fome que eles tinham coitadinhos estavam mesmo cheios de fome coitadinhos dos bichinhos bora, temos aqui dois coisinhas de leite quando vou precisar de fazer algum batido alguma cena qualquer ah, ovinhos também temos aqui com fartura acho que não há necessidade de haver tantos ovos mangas também não há necessidade de haver tanta manga tal, vamos só aqui se calhar colocar aqui os ovos ovos aqui está no máximo vamos passar ovos manga para aqui o peixe fica e isto vai para aqui vamos mergulhar que já está de dia que era o que eu queria ficasse dia entretanto, estamos com fome quase, né? tal, bora e vamos nos amandar a água só que não me vou amandar aqui vamos amandar um bocadinho lá mais à frente que é para não teríamos o tubarão, né? porque parece-me que aqui estas ilhas são diferentes aliás, as ilhas vão sofrendo updates à medida que o jogo vai coisando, né? deixa eu ver estamos bem, né? com oxigênio e tudo bora, até lá abaixo ver o que é que se passa aqui ah, isto é totalmente diferente isto é argila mas a argila não era desta cor porque é que aqui ficou? até aqui abaixo isto também não é o que eu pretendo, né? o que eu pretendo era ferro bruto pronto, levas cobra vamos apanhar aqui mais cobre e não há mais nada, né? aqui deste lado não há nada vamos tentar ir para aqui para este lado da ilha, bora olha, apanha isto bora, vamos morgulhar aqui o que eu pretendo é aquilo que toda a gente pretende que é ferro bruto, né? esta ilha é assim meio deserta, né? não é? ahá, mas é só disto só há cobre nesta ilha, né? tem que haver uma parte da ilha que tem ferro bruto, guys ah, está ali está ali, tá isso acho eu é, boa tinha que ter, não era? um tal bruto, aliás peço desculpa e a seguir arrancamos para Tangaroa, né amiguinhos? vamos nadando para a frente dando a volta à ilha ah, esta parte da ilha não tem nada como vocês veem não é nada não vale a pena andarmos aqui vamos nos aproximar um bocadinho mais, né? pode ser que haja para aqui, não é amiguinhos? nada, olha para isto uma parede gigante sem nada, meu será esta entrada aqui? não é nada absolutamente nada temos ali sucata pá era bacana apanhar-se também é uma parede gigante sem nada, velho é que nem os peixes explosivos ah, uf temos aqui mais cobra e vamos direitos a Tangaroa, não é? preciso de apanhar coisa preciso de apanhar como é que se chama? titânio para fazer para menos os controlos dos motores junto ao molé, amiguinhos? aqui está qualquer coisinha parece que já nos safámos aqui também era engraçado, deve-se para fazer uma espécie de um submergível tipo subnáutica e tivessem cenas no fundo do mar, por exemplo se calhar ainda vão fazer para aí uma DLC mais à frente que são um submergívelzinho e cenas no fundo do mar se calhar eu se fosse desenvolvedor do jogo era o que eu fazia era a continuação da história é que agora dá-me a emoção que já não temos coisa era isso que eu estava a pensar vamos rápido, só para vir buscar isto é que agora o oxigênio já se está indo embora muito rápido mais rapidamente escata bora vale a pena arriscar, vale vale sempre por ferro bruto vale sempre arriscar bora, vamos subir um bocadinho mais graças é muito a fundo, amiguinhos é muito a fundo bom, vamos apanhar este e vamos embora vamos para a Tangaroa, siga vamos até Tangaroa, bora ui, já andas por aqui, meu amigo vamos lá matá-lo, amiguinhos para levar pelo menos cardinha, né não, Zé, estás tão longe, meu os maus andam sempre aqui, picado com o vento já não te apetece? caralho, consegui acertar três vezes, nice duas, vai duas, mais duas, boa uma tem que ir buscar oxigênio então vou bater o pau, né agora acertou-me que tangas, acho que aquei cedo demais ok, deve estar a bater quase o pau, né foi cedo demais, caralho graças, Ricardo mas como vocês, a partir do momento têm as proteções boa, bora vamos apanhar tudo o que houver ok, bora cabeça, lixo ainda apanhámos uma secatazinha e nove brutos bora, vamos embora entretanto, no episódio passado fizemos aquela parte atrás do barco não sei se vocês se lembram vamos fazer isto deixa-me, Ricardo dropar isto e isto ah, isto como era para cozer as cenas para cozer eu punha ali, não era as cenas para cozer eu punha ali bora, olha olha, olha olha quem é que anda aí onde é que ela está olha aqui sua porca porca suja porra sempre de volta também, é uma cenas deixa-me lá pôr isto aqui podia já pôr o fazer podia cobra fazer vamos dropar isto isto, isto e isto para aqui ah, pera está coisas aqui mais, é madeira madeira deixa-me lá vir aqui para aqui ok deixa-me comer vamos pôr aqui a aguinha vamos buscar isto vamos buscar abelhas espera aí ficou aqui isto para aqui para aqui ok vamos buscar melzinho de abelhas não é ok aqui e aqui 6 favinhas de mel aqui temos mais combustível vamos dropar aqui mel tirar combustível para aqui combustívelzinho pôr no máximo já estava para aqui vamos pôr aqui vamos pegar em potes e colocar aqui potes batatinha pode ir para aqui também apesar de que eu queria primeiro pôr o balabatata a fazer não era ok e aqui e vamos arrancar não é amiguinhos bora vamos arrancar deixa-me lá vir aqui tirar isto pôr isto ah o que é que ias fazer bora voltar a âncora e sigam não é amiguinhos bora é isso vamos reverter os motores para trás para trás a trabalhar a trabalhar levantar a âncora tchau ilha até à próxima agora deixa-me ver para onde é que nós vamos vamos ali para aquele lado temos 2km e 600 ok deixa-me lá fazer isto assim virar a embarcaçãozinha para este lado para aqui desligar isto para não estar a gastar a bateria vamos até lá abaixo vamos reverter os motores tal tal viram esta cena que eu fiz ficou bacana podia ficar melhor podia mas para mim chega vamos passar aqui primeiro a ilha e depois começamos a virar um bocadinho à direita virar para aqui boa parece que está a banar um bocado a embarcação parece que eles já se estão a queixar precisavam de mais um motorzito se calhar vou fazer o motor a caminho de lá vou fazer o motor não é Ricardo se calhar a caminho de lá vou fazer o motor se calhar a caminho de lá vou fazer o motor se calhar vou partir isto aqui em cima o que não é muito bom ou não não vai ah eu estou a partir os coisos os andimes ou não ah não tem andimes por dentro não é ah mas espera o motor não cabe aqui por causa das escadas deixa-me tentar deixa-me ver para fazer o motor preciso de uns E-circuitos preciso de corda criar o motor motor criado eu tenho que proteger o coisa tenho que proteger o motor já punha aqui o motor encostado é este acho que não deixa se calhar até deixa deixa ver o motor encostado mas eu depois não consigo mexer no motor acho eu deixa eu ver olha 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 agora vamos já reforçar isto para não haver problemas não é ok tira isto aqui mete isto aqui não é o que é que vocês acham e precisamos de uma escada não é só que agora tenho os tubos aqui a passar deixa eu ver se dá para passar aqui por trás dos tubos acho que dá isto liga onde tem sempre o mesmo sítio para ligar ou não é aqui não dá aqui já fiz merda será que dá vamos lá primeiro ir olhar lá para cima pá para já se calhar queria uma escada destas não 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 é nada desta bosta já fiz merda essa merda é que eu não consigo olhar para o para o coismo ser ali não é ok ok vamos virar para ali enquanto estamos a construir estamos a navegar não é como diz o outro estamos bem não é estamos a 2 km agora Ricardo deixa-me só tentar fazer uma coisa isto para aqui é isto mesmo deixa-me fazer disto preciso de sucata ok ok está para ver o que é que ele metou está ao contrário é só esse o meu senão vou fazer diferente oh carasso o gajo cai para dentro o gajo cai para dentro d'água eu quase já não consegue apanhar é o é o coisa será que o tubarão ataca o tubarão ataca o barco o coisa acho que não deixa-me ver deixa-me ver e assim assim funciona não é me morceia o tubarão o tubarão a atacar o barco não é então não funciona olá 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 em princípio o tubarão não deve atacar aqui o coisa pois mais tarde a gente mete outro motor aqui da mesma maneira como está este metido graças o barulho é diferente e tudo olha olha a velocidade olha a velocidade sim está bem mas também consome mais combustível e acho que ficou fixe consigo vir aqui aceder aqui na mesma motor pode desligar estão a ver aqui chega aqui desligou estão a ver estão os dois e depois vou ficar com os comandos lá em cima e a ideia será mais tarde pôr um ali pôr mais um aqui pôr aqui com ele ali é a ideia é essa mais tarde não é agora era já para mim era já ficávamos já com 4 motores para mim era já espera aí que entretanto estamos aqui mel para caralho não era tarde era cedo era já ficava aqui o coisa vou ter que ficar aqui não era tarde nem era cedo é já não é tarde nem é cedo é já volta a corda não é tarde nem é cedo ligar aqui pronto e vou fazer aqui o ridge aqui deixa-me lá já tratar disto ficou a faltar um o que é que falta falta parafusos aliás pregos ok vamos só tentar perceber onde é que estamos para eu não me perder estamos perto estamos longe caralho estamos na casa do caralho não sei onde é que acertamos devemos ter acertado uma treta qualquer o que é que se passa combustível combustível de certeza porra a ver vazou agora o que é que passou porque é que isto não está a andar combustível será não o que é que isto ficou virado para o outro lado agora me explica não o que é que se passou estamos com sede estamos com fome estamos com tudo o que é que estamos virados devemos ter batido em alguma coisa não é o que é que se passa com o lembre está partido não se passa com o lembre ou estamos a andar rápido demais o que é que se está a passar guys estamos a achar que estamos a virar a boeda devagar será do motor não estar a funcionar e está a fazer isto oh shit não sei o que é que se passou porque é que estávamos a ir a direito e de repente deixámos de ir a direito alguém me consegue explicar não caraças meu porque é que está a desviar o barco what the fuck alguém me explica porque é que o barco está a desviar os motores estão todos a puxar para o mesmo sítio certo para aí para aí alguém percebeu o que se passa só para eu ter consciência amiguinho é que não estou a perceber o que se passa não queria fazer tão grande mas tem que ser nem sabia o que estava para fazer nem sabia o que estava para fazer então Zé estás bem nem sabia o que estava para fazer não percebi o que é que se passou para vos serem sinceros não percebi mesmo gostava de saber ok encher aqui tirar mais um coiso de combustível pegar nisto e encher aqui está bem atestado aqui para aqui deixa-me vir aqui e abastecer aqui mais uma beca para aqui e pá e é ligar para a frente ligar 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 para a frente para a frente para a frente e para a frente o que é que está errado e a fumarada que está a fazer o gasólico está a largar no mar e está levantado não percebi carassas velho o que é que está a acontecer que nós estamos a ser levados para o outro lado e não para a ilha que a gente quer ir ah agora está a rodar que deve ser ah era ter um motor parado se calhar não ah era ter um motor parado não percebi mesmo o que é que estava a passar eu não estou a gozar será até da gente meter um motor da gente meter um motor que não está a trabalhar no barco e está a fazer força na água só pode ser disto entretanto não estamos aqui nada apanhado mas também não sei para não é que a gente tentado a navegar nunca mais apanhámos nada não é estamos aí bem agora o vento até está para o sítio certo e tudo olha o vento até está para o sítio certo olha não é caralho olha a velocidade epá está ali a aparecer qualquer coisa ah é uma ilha vou parar não vou vou passar a fundo bom deixa-me lá alimentar que entretanto eu perco-me a fazer estas coisas e perco-me bom deixa-me lá repor cenas levámos aqui uma quebra de tralha vou vos dizer levámos aqui uma quebra daquelas mesmo das boas vamos passar por esta ilha a fundo certo espero bem que sim estamos aí bem estamos aí bem vamos lá ver se consome muito combustível quatro motores consome muito mais combustível lógico mas também somos muito mais rápidos olha ali andámos um bocadito consumimos um bocadito mas a gente também tem aqui combustível com fartura bom combustível no máximo tal vou para aqui entretanto está quase encheio também o que é que eu vou fazer queres grelhar alguma coisa não tens nada para grelhar vamos um bocadinho à pesca vamos um bocadinho à pesca bora vamos um bocadinho à pesca siga enquanto estamos a ir a caminho não é amiguinhos o objetivo de hoje era chegarmos a tangaroa como é que a gente sabe que está no fim do jogo amiguinhos chegámos ao final do jogo é a minha grande pergunta quando estiveres numa ilha e não tiveres mais objetivo não é? quando estiveres numa ilha e não tiveres mais objetivo deve ser isso ai alí quatro motores a trabalhar esquece se não a água para aqui é muito mais brava não é? olha a velocidade que as coisas estão a passar por um gajo olha a velocidade que a tralha está a passar pela gente bem pegámos aqui tabuinha isto ficou para trás as estupidas ficar já foi mais uma ilha a pergunta é estamos aí para o sítio certo ou achaste estar ali já a outra ilha ora estamos a ir bem estamos a ir bem é umas atrás das outras agora podíamos parar estas ilhas podíamos mesmo porque precisamos de titânio mas pode ser que o objetivo seja titânio não não vou parar em mais ilha nenhuma o nosso objetivo é podia fazer a parte a frente do barco mais larga para apanhar mais material também podia ao menos aumentar um bocadinho mais mas não acho que está bom se não o tubarão coitado o tubarão já te espera de andar atrás de nós e não comer carne no meio há uma carrada a tempo olha a velocidade que as coisas passam por nós agora estava aqui uma ilha onde é que ela foi está aqui agora vamos para o peixinho a fazer está aqui bastante peixinho para fazer já bastante temos algum também não é? outros bora vamos buscar melzinho olha olha uma embarcaçãozita vamos ir direita é ela não estamos bora isto é o entre isto temos o tubarão vai dar uma dentada espera vai estar aí para o sítio certo e a embarcação depois vão se pirar de nós só para não batermos nisto está bem olha a velocidade é só para não bater diz ele é só para não bater vamos elevar isto connosco dá-me impressão estava a ver que isto ia ficar aqui preso vai mel não há? será que não tem as plantas que precisamos tem vai espreitar-se está tudo como é que está a combustível estamos a meio está tudo bem estamos a navegar bem temos que ir um bocadinho para o lado direito ok bem temos ali mais uma ilhota vamos continuar a pesca 6 de mel como assim 6 de mel olha ali apanhámos 6 de mel aonde? se calhar foste lá apanhar mel e não é que paraste ou já o tinhas contigo que é o mais como é irmos olhando para a frente não vai a gente esbarrar numa ilha não é? que se sabe não é? olha bem para esta lua linda não é amiguinhos? vamos tirar daqui os peixinhos que já estão feitos vamos 2, 2 3 1 para aqui mais 2 destes acho que este não dá que é o grande não é? poxa entretanto podia também estar sendo as a cozer que estão a ser estúpido para caraças não é? não há ilha não há ilha à frente vamos apanhando isto vai passando não custa nada porra olha a velocidade caraças caraças aí é com caraças já acabou já nem apanhas ah estava a ver aqui já temos mel não não estamos a ter mel por algum motivo porque estamos sempre acordados ou das duas uma não sei ok aqui isto 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 não cabe já está cheio é isso? então vamos pôr aqui deste lado bora que se lixe bora a batata para aqui isto 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 para fazer aqui já está tudo feito vamos colocar o grandalhão aqui vamos começar a passar peixinho feito para aqui este aqui está por fazer também são grandalhões o plástico é para pôr aqui bem como assim guys? é aquilo que estava desenhado lá na ilha de coisas meu lá no coisas vamos lá ver como é que está isto aqui ai que há com caraças como assim meu cheio ok agora está bom de grelhosos né vou tomar prestar atenção a isto que é o que vocês querem ver como assim tem eletricidade e tudo meu como é que eu entro nisto? mel nada nunca mais bem mel eu não devo ter as flores certas aqui né aiá com caraças olha para o tamanho disto guys eu abordo aonde isto? como é que a gente entra nisto? é debaixo d'água está ali umas portas mas como é que a gente chega à porta? temos de parar a jangada ao lado e fazer umas escadas dentro da jangada what the fuck guys como assim meu o que é que diz ali? burgers Chris burgers what? uma cidade flutuante as tais cidades que eles falavam não era? ah isto tem que ter olhem aqui estão vendo aqui está a mandar para lá daqui está a mandar para cá é porque tem que ter uma entrada né? aiá com caraças olha o tamanho disto será que dá para subir estas torres todas? será que dá para entrar num sítio todo? não eu nem vejo sequer para a entrada cá para dentro quanto mais aiá com caraças de repente olhem para a frente bum aparece mesmo os meus estudos onde estão à frente ai que azé como assim? isto é mesmo imponente olhem aquela torre ali no meio será que é o Alof está aqui? será o fim do jogo que será aqui amiguinhos? porra como é que eu entro nisto? tem que haver uma entrada isto né? é isto tem que dar para andar ali de certeza e subir lá acima né? become a Tangerous VIP join ah isto é tipo aqueles filmes em que os gajos juntam comunidade malta de papel né? e só quem tem arama é que tem acesso a isto porra eu não consigo entrar nisto estou farto de dar voltas isto e a gente não entra nesta porra eu acho que é aqui à frente será? é ali é vamos fazer uma manobra para ir de frente não? vamos lá fazer aqui uma manobrazinha que é para vir de frente olha lá uma manobrazinha para ir de frente olha lá é ali uma plataforma vamos parar mesmo a nossa coisa ali de frente amiguinhos bora e há com caraças velho como assim meu não é? vira 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 tudo vira tudo vira tudo vamos lá deixar mesmo de frente não é as azocas? e há com caraças estou-se quer dizendo na anterior demorámos bem da tempo para dar a volta imagina aí nesta né? será que está para entrar lá com o barco? se eu tivesse um barco mais pequeno dava né? já encostámos à embarcação né? caraças chave para abrir aquilo chave para abrir aquela porta que está ali digas que eu tenho de voltar a ilha interior e chave está lá olha lá já não digo nada vamos lá ver como é que estamos aqui temos bateria já foi a bateria que os porcos outra vez porra vocês também vocês também para consumir bateria vocês também para consumir bateria vão se mexendo a moscas porra velho vocês para consumir bateria também caráças assim também fica complicado fica difícil a vossa vida de subsistência tirar-vos ao mar não tarda agora deixa-me ver bem acho bem como deve ser agora podia fazer uns pratinhos pá dávamos jeito se calhar vamos terminar o episódio e fazer uns pratinhos deixa-me só ver que eu estou bem curioso para ver se isto dá para abrir baratas baratas já baratas está um bocado escuro não sei porquê ui desapareceu ui tem que ser as fantasmas isto não sei porquê mas vamos apanhar daqueles ratos do aloft de certezinha absoluta bom mas pronto não interessa vamos siga vamos fazer aqui uns uns pratinhos o que é que vocês acham que eu por acaso até tenho aqui uns peixes crus ou não não ok tens que ir apanhar uns peixinhos crus é isso? tu dropaste os peixes todos que minhas contigo deixa-me ver se eu tenho aqui algum tipo de peixe cru não tenho deixa-me ver pratinhos só com sem ser com pá temos isto aqui né sopa de vegetais de resto tudo leva peixe né temos este aqui que leva morangos que não tens este aqui leva frango pá vamos tentar fazer uns sei lá uns pratos uns sushis este aqui por exemplo que é o azul e o outro bora vamos um bocadinho à pesca ainda neste episódio e vamos tentar fazer aqui uns pratinhos né amiguinhos bora vamos tentar fazer aqui uns pratinhos pá para depois no próximo episódio e estarmos à bacana vamos cozinhar aqui uns pratos e vamos cozinhar é capaz de eu também encontrar restos de comida né mas não custa nada levar a barra mais mais quando eu digo mais mais é a nossa barra estar com aquele aumentadozinho tanto na comida como na bebida na bebida acho que vai ser fácil porque eu tenho pá bastante manga coco cebola não sei o que é que precisa mais se precisa de mel se não precisa se o que é que é entretanto se o nosso amigo tubarão não taca a embarcação é porque está tudo protegido né aparentemente terminar aqui o nosso episodiozinho no próximo episódio arrancamos para explorar aquilo vou fazer com as baterias gastas vou fazer uma lanternazinha se calhar vou levar outro arco e flecha vou tentar fazer também as caneleiras peitoral e aquelas defesas todas pá e acredito que não vale a pena levar nada de mergulho acredito eu porque isto é uma sociedade submersa não acredito que a gente vai ter que mergulhar ou se calhar vamos também não custa nada mas também não queria muito cheio porque enquanto mais cheio eu for também menos espaço tem para levar a trazer coisas diz o outro vamos lá só gastar aqui esta caninha de pesca apanhar aqui o máximo de peixe possível na esperança de conseguir fazer um pertinho podia também ir para dentro de água e matar o tubarão não é? o secidade flutuando do caraças isto não sei porque tem um boé cara de olof tem um boé cara de olof ou ele atracou aqui e dominou esta porra toda que é o mais certo será que isto é um boss final tem alguma cena final que a história termina não sei é isso que vamos seguir mas pronto já cá chegamos estamos cá pá não temos titânio infelizmente pode ser que a gente traga muito titânio daqui senão também vamos as ilhas aqui mais perto que acredito que existam aqui ilhas bem mais perto e vamos trazer titânio vamos à procura titânio bom entretanto deve dar para pescar mais um peixito vamos tentar apanhar mais uma palombeta que era o que eu queria fazer na esperança Ricardo ainda dá para mais um na esperança termos peixes suficientes para fazer pá um pratinho ou dois dois pratinhos era o ideal não é é sim também não acredito que bicho mais é que a gente pode apanhar os ratos os ratos não são assim tão maus não é bom deixa-me lá ver o que é que tu ias fazer precisas deste para cima deste para cima que tens três e palombetas que tens aqui boa isto aqui vais comer para te meter como deve ser no máximo e precisas de batata e cebola 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 e batata que tens não vamos aqui buscar batata dropas o falo de mel aqui tiras aqui batata gastas aqui muito então vá vamos dropar aqui isto 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 e batata ok tal vamos fazer isto vamos lá ver o sumo mais barato para se fazer vitamina simples vitamina de prata que é com leite não tenho banana suco de coco não vale a pena acho que é esta vitamina que é com manga ah pera falta cozinhar aqui precisamos trazer outra bateria eu acho que já não tenho não é tens bom trazemos outra bateriazinha para aqui bateriazinha para aqui aqui vamos colocar aqui ricardo manga ananas e coco manga ananas e coco manga ananas e coco deixa ela ver coco isto mas é dois cocos não é coco e manga tá tá agora agora preciso do que vou precisar de copos e vou precisar disto vou pôr aqui copos e aqui disto entretanto enquanto isto está a fazer deixa-me lá ir a mandar isto abaixo pá precisava de sementes tenho apanhado muito pouca sementes mesmo mas a única maneira de apanhar sementes também é visitar ilhas porque aqui não dá muita semente dá o fruto e não consigo extrair a semente não sei se há algum segredo para que a gente consiga extrair a semente de uma forma mais fácil porque não tenho extraído muita semente ui deixa-me dropar coisas tábua por exemplo tábua tábua porque é que não funcionam os dois com tábua não era melhor não vai vir aqui para aqui ok vamos dropar aqui uma e agora vamos fazer outra vez cebola batata isto isto tal bem vamos pôr ali mais coisa aqui vamos fazer isto boa e vamos pôr coco ananás e disto bora dá-lhe bem vamos dropar aqui mais um vitaminas fazer dois de cada né entretanto posso grelhar este sai e posso grelhar deste aqui também né ok cavalas a grelhar deixa-me lá vir aqui apanhar este resto já não tenho quase slots para trabalhar né eu não gosto de partir aqui não gosto de partir aqui em cima o melhor para eu partir é sempre aqui sementes vão ver que não temos quase nada de sementes estão a ver três sementes é muito mal de palmeira já não temos aboe aqui aqui e aqui 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 não sei porquê pá isto deve ter um prazo qualquer para a gente conseguir com sucesso apanhar a semente que a gente tira as cenas ou uma cena qualquer agora deixa-me lá ver cavalinha aqui oxe acho que estás a grelhar o peixe errado e tu dirias precisar deste para cima aqui já está mais um sopa de peixe simples ricardo não te percas duas sumo também bem vais fazer mais dois cocos ananás isto e que dá-lhe aqui vais fazer deste 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 isto e isto isto e isto bem boa com uma madeirinha ali agora deixa-me ver podes tentar fazer destas aqui também um bocadinho podemos tentar temos dois coisas dois dois não é mal podia ser um bocadinho mais na minha opinião podia mas pronto deixa lá ver então não te percas já tens aqui o material todo espalhado arco e flecha está muito fraco arco e flecha já ficámos sem potes para levantar o coisa como é que isto faz argila fazer aqui mais um tentar fazer um destes e terminar o nosso episódio não é ok está pronto esse pato peixe simples mais um aqui e agora vou fazer tal 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 e vou pôr a cozinhar aqui também deve estar a acabar este gajo que é a bateria que nunca mais acaba não é as exaltas entretanto vamos terminar o nosso episódio vou tentar fazer aqui mais um destes como é que era é isto é isto e o coco leva um um dois dois tal dá-lhe boa vamos beber água vamos aqui vamos encher aqui a aguinha já entronou vamos dropar isto por isto aqui saiu mais um vamos cozinhar este ok não temos mais nada para cozinhar mesmo assim temos aqui bastante peixinho olha aí ainda temos este aqui para cozinhar bem aqui está feito e já não vou fazer mais nada vamos lá ver este aqui se eu comer um destes o que é que dá ah sobe um bocadinho não sobe tanto mas sobe um bocadinho ok vale a pena fazer na minha opinião que é dois de cada e é uma coisa que é fácil fazer dois dois olha aqui dois dois sobe um bocadinho percebem não sobe se calhar o gostaríamos sumo não vou fazer mais nenhum tal está feito vamos dropar aqui os sumos para o próximo episódio ok para aqui panelas podem ficar aqui aqui o que é que falta aqui podes tirar disto tens muita melancia mas metes ananás que tens menos aqui ok agora vais dropar estes aqui por exemplo podes pôr melancia aqui para encher quentes bastante vais dropar isto aqui isto 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 aqui quer dizer aqui até estavas a fazer estavas não estavas então vais buscar aqui olha aqui ok aqui vais fazer batata batata cebola cebola aqui vens buscar o pote tal e tal está feito última refeição vamos terminar o nosso episodio está bem amiguinhos olhem aqui estão a ver vamos aqui a abacan vamos dropar o resto das coisas este vai para aqui para aqui para aqui orientado este vai para aqui não percas acho que é mais ou menos ah ok é isto é isto é isto isto pode ficar aqui para comer isto é para arrumar isto é para arrumar para vamos terminar o nosso episodiozinho porque já vai longo já vai longuinho eu perco este jogo é mesmo espetacular este jogo é espetacular bom vou preparar já os testes para o próximo episódio o que é que vamos levar pá que eu não sei se é preciso mas leve leve isto vá vamos lá mais isto vai ser preciso de certeza precisas de disto tens este mais BDS levas o novo precisas disto para pôr aqui no lugar disto está a meio está a meio mas não vais andar a partir coisas se for preciso também voltas atrás flechas temos 25 detetor de metais e isto e é muita coisa que estás a levar pronto mas isto vai com os porcos rapidamente isto é que fica pá é muita coisa é mas é o que é os peixes calhar vou guardá-los porque vou levar duas sopas aliás vais levar dois peixes vais guardar este aqui bom vamos terminar amiguinhos espero que tenham gostado está de dia no próximo episódio arrancamos vamos nos meter por aqui dentro e vamos ver o que é que vai dar desse lado like são maravilhosos obrigado a ti e todos vocês pelo magnífico apoio a gente vê-se por aí até à próxima e fui obrigado e e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma